O RAIO É SUPREMO Ah, que bom que chegaram! Sim, sim, deve ser ótimo pra você receber o melhor piloto das Skylands e sua equipe. É a nossa vila! Foi dominada por vilões! Acaba que o vai ser! Isso tem sido uma ocorrência comum. Enfim, estamos aqui para encontrar alguém chamado O Oráculo. Sabe por onde ele anda? Sinto muito! Não consigo pensar agora, não com todos esses vilões soltos por aí, mas talvez nos ajudarem! Fala aí, galera! Beleza? Cubra com vocês mais um vídeo! E dessa vez aqui estou com o Priest Break! Está no nível 13, né? Eu não chiquei aquele no máximo. Estou gravando agora, é duas e meia da tarde. De manhãzinha. Que horas mais ou menos? Foi por volta das 11 horas. Eu peguei ele, eu nunca tinha usado. Ele estava no nível 1, resolvi o pá dele. Então, nossas estatísticas... 2 horas e 45 minutos. Está vendo? Eu usei agora, agora, agora. É... Melhorias. Ele tira com o raio. Aqui ele... Ele bota uns diamantes no chão. Faz uma explosão louca. E aí eu fiz a melhoria de cima. Que é ficar uma armadura de diamante. E fazer o poder do diamante melhor. Essa melhoria é pior. A melhoria é ser de baixo, com os cristais com amarelos e mais fortes. Aqui temos o Soul Jam. Que cada inimigo que você mata vira um cristal. E aqui o Woopo. Que todo o Theory 2 tem um Woopo. Só que eu ainda não comprei ele. É o único que falta. Falta dinheiro. E aí, faltou uma coisa. E os troféus. Está na classificação de prata. Falta aqui vencer 10 duelos na... Player vs Player. E aqui derrote 100 inimigos com refração dupla. Eu não sei o que é isso, galera. Eu vou pesquisar e depois eu vou concluir. Para chegar com ele de ouro. Então, galera. No último episódio, que foi... É, aqui estamos no 12. O último foi... Nós paramos na Drew X Factory. A gente pediu que o Caos pegasse aquela... Furadeira para jogar na... Estádio perdida de Arcos. Encontramos um pergaminho da história. Meu Deus. Em busca de riqueza. Não. Não quero ler. Então, vamos ler porque ler é chato. Beleza. Tá. Então, a gente impediu que o Caos fizesse essas coisas lá. E aí, a gente precisava passar no Oráculo. O Oráculo ia dizer onde que ficava a cidade perdida de Arcos. Porque a gente não sabe onde fica. Só o Caos pegou o mapa. E aí, a gente tem ido para o Oráculo. E a gente parou aqui para pedir informação. E aí, os caras estão sendo atacados por bandidos. E eles pediram a nossa ajuda. Então, vamos ajudá-los, né? Deixa eu ver. Beleza. Vamos empurrar aqui. Ai, ai, ai. Vamos colocar aqui nessa plataforma. Oh, que da hora. Roda Melhoratron encontrada. Roda Azul. Roda da Experiência. Roda da Experiência, galera. Oh, yeah. Vamos lá, continuando. Vamos falar com esses tiozinhos. É ótimo estarem aqui para nos salvar e tudo. Mas por que precisavam ter aparecido nesse navio amaldiçoado? Esta cidade não precisa de mais azar. Por favor, perdoe o meu amigo. Somos muito gratos por ter Skylanders nos ajudando. Mas é verdade que seu navio é amaldiçoado. E brava nele. Tá, galera. Falou uns negócios aqui. Beleza. Vamos continuar. Vamos empurrar a pedra. Ai, errei. Errei a pedra. Beleza. Opa. Vamos empurrar mais aqui. Lá, 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 lá. Ok, ok, ok. Vamos continuar. Vamos nesse jumper. Ali já tem uma parte para o gigante empurrar. Aqui nós vemos. Oi, qual que é o verdadeiro? É esse daqui. Beleza. Verdadeiro lixo. Cadê o verdadeiro? Ali. Venha, venha, venha. Venha, me. Ah, esses corpos morrocos são muito chatos, galera. Eu não gosto deles. Ai. Tá vendo essa armadura que é legal no Prince Break? Que é um... Tudo nas costas dele é mó darinha. Eu curti. Oh, seu viado. Beleza. Vai. Quebra aqui. Vamos continuar. Vamos pegar um gigante. Ok. Nós pegamos. Oh, yeah. Vamos pegar o Hothead. Ai, ai. Estou pegando fogo. Vamos empurrar aqui. Vamos pegar o tesouro agora com o Prince Break. Que ele tá precisando de dinheiro pro Wopo. Beleza, então, né? Beleza, então, né? Vamos lá. Vamos lá, Prince Break. Vamos continuar aqui. Pegar o... É o tesouro. Vamos lá. Agir. Tchim. 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 Oh, 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 oh. Ae, dinheiro. Boa. Beleza. Falando em dinheiro. Acho que não está aqui fácil, não. Ah, está aqui, sim. Deixa eu colocar aqui no portal. Tesouro escondido. Galera, esse item vem junto com o mundo adicional lá. Que vem junto com o Terrapheem, lá do Spire Adventure. E tem um tesouro escondido e ele nos ajuda a achar. Espero que eu não esteja mais pra trás, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Pegando a pizza. Matando os chompis. Oh, yeah. Passando aqui. A bomba vai explodir. Lá, 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 lá. Venha. Venha, lixoso. Vem, vem, vem. Vem, seu lixo. Opa. Olha que da hora. Olha os diamantes. Beleza. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos soltar diamantes neles. Esses diamantes são muito poderosos. Tchum. Ai, ai. Ai, uu. Vai, diamantes. Beleza. E, opa. Beleza. Matamos. Sim, matamos. Mas aqui tem uma área para gigantes. Ai. Opa. Vamos lá. Hothead. Faça seu trabalho. Ei, ei. Estou pegando fogo. Hothead. Vamos lá. Tararara. Oh, yeah. Opa, dinheiro. Vamos pegar dinheiro novamente com o Piss Break. Aí ele ganha o Obo lá, bem mais rápido. O raio é superbo. Oh, yeah. Vamos pegar aqui esse dinheiro. Olha muito dinheiro. Vamos balançar aqui esse tesouro. Muito dinheiro. Money, 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 galera. Money, money. Vamos lá. Continuando. Opa, opa, opa. Opa. Estamos com 2.121. 21, olha galera 21, 21 nosso dinheiro Que coisa mágica Beleza, eu preciso de 3 mil Pra comprar o último poder para ele 3 mil É muita coisa 3 mil, é muita coisa Vamos lá Eu sou o Prismi Break E vou avançar Opa, a área elemental do Prismi Break Good, good Vai, vai, isso tá travando ali Olha lá Os caras estão felizes que eu cheguei lá Chego chegando Prismi Break Aqui tem coisa pra descer Ficou coisa Ficou coisa pra descer Temos dinheiro aqui Vamos pegar este dinheiro Ó, cinquentão Olha lá Nota zonça lá Cinquenta reais Opa, aqui tem um negócio legal galera Vamos girar aqui E olha só Aê Giramos Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Opa, não Não é aqui que volta Aê, aê Vamos aqui Aê galera Nesse nível que a gente pega o Sereno Gananesca A gente pega o soldinho do T-Rex Muita gente Tipo, há uns Três meses Pediu pra mostrar como pega o soldinho do T-Rex E agora a Enei mostrar Ó Vamos lá Aê, aê, aê Morra Morra, tão maldito Aê, aê Olha, o cara caiu num buraco Que burro Que burro Olha só Que da hora Vai, vamos atingir aqui Beleza, vamos continuar Vamos subir aqui Pegar o nosso Terceiro baú do tesouro Da partida Não, do nível Do nível A área elemental da magia Lembrando magia Me lembra da Nindine Que eu não tenho Muito triste Eu quero a Nindine Ó lá, ó lá 2.944 Quase galera Estamos quase com o dinheiro Aê A área elemental da terra Vamos lá 2.954 De novo Vamos lá Vamos lá O que a gente faz agora? Muitas Coisas Beleza A gente Pra que que servia isso? Não entendi É, não entendi Realmente eu não entendi Vamos empurrar aqui então Continuo não entendendo Mas ok Beleza Beleza, beleza Vamos aqui Ah, ele Ele destravava esse negócio Entendi, entendi Entendi Vamos empurrar aqui Tem que empurrar O microfone Tá muito longe da boca Deixa eu arrumar Acho que agora Vai ficar melhor Não sei Talvez É, ai, ai, ai Isso Acho que o som agora Tá bom Vamos primeiro aqui Seguir reto Parece que temos um Chompis ali Dinheiro Será que nós conseguimos? 3.004 Conseguimos pegar o Opo É a área elemental do Undead Vamos ver Aqui Undead element Tem uma lança Vamos lá Fright Rider Vamos lá Será que ele upa agora? Upa, upa, upa Vai upa Fright Rider Upa, upa, upa Upa, upa Aê, upou Boa Arrotei Novamente Aqui 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 Nossa, esse negócio é igualzinho Ao nível 2 Do Spar Adventure Essa mesma estrutura aqui Se empurra e volta Nossa, quem lembra aí Escreve aí nos comentários Quem lembra Volta ali no meu episódio 2 Lá nos primeiros detonados Do canal Caraca, igualzinho Que legal Um chapéu Oh my god Vamos aqui Agir Um chapéu de guarda floresal Tô chutando Será que é? Não Elmo de batalha Ah, com certeza Com certeza Vamos usar aqui Ok Vamos usar Fright Rider Ih, acabou Tchau, Fright Rider Cadê? Prison Break Go, Fright Rider Go, 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 go Vamos continuar aqui Vamos lá, Fright Rider Fright Rider É mó da hora, galera Eu não sei se Ele ou a Flash Wing É uma preferida da Terra É muito difícil pensar Esta vez a Flash Wing Eu não sei Não sei Ai 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 Ah Ih, esses carinhas Estão conversando aqui Ahn Tá Tem um portal Que vai pra lá Vamos entrar primeiro Nessa casinha Ih Tem aqui Opa Loja do Auric Olá Auric Ali tem um Coisa Como que eu chego lá? Diamante no Auric Ah Não vai nada Beleza Não quero falar com o Auric Vai embora Seu maldito Vamos pegar aqui O teleporte Opa Tá vendo que tá acendendo Ali o baúzinho, galera Eu acho que tá chegando Coisa de baú aí O baú tá próximo Nojento Mocoso Novo inimigo Adquirido Esse é um nojento Mocoso Ah Ele solta uma baba Entendi O que faz essa baba? Ah Te deixa lerdo Matei Ih Estamos perto aqui do O tesouro, galera Tá vendo que assim Deu todas as luzinhas Vamos procurar Será que tá aqui? Tá aqui Ali Eu chamo Ó Primeiro vamos matar Esses caras aqui Ó Legal esse negócio Do tesouro Você ganha dinheiro Fácil Fácil Aqui Oh yeah Aqui tem mais Oh yeah Beleza Pega a pizza Ih Meu Deus Vai 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 Acabou Acabou Ai não acabou ainda Galera Muito bicho Acabou Ai Agora acabou né Vamos ver o que temos Para cá Ih Tem coisa pra lá E eu não fui O que que falta? Ai meu Deus Galera Falta coisa aonde? Faltou coisa? Ai eu não sei se faltou coisa Galera Tô com medo Não sei Acho que não Acho que é mais pra frente Que a gente chega lá Vamos lá Pegando dinheiro Quem quer dinheiro? Eu quero sim Ó lá Ó lá Ó lá Agora já tá com muito dinheiro Esse prison break Podemos tirar agora O tesouro do pirata aqui Oh yeah Tem a bomba Tem a bomba E a chave tá lá Nós temos que lutar Provavelmente os carros torneos com esse viadinho Mas eu prefiro Em vez de pegar a bomba Olha Olha Dá pra destruir o cristal Prison break Destroy Qualquer um da terra Destroy Mas eu prefiro pegar um Giant Go Hothead Beleza 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 Ei Estou pegando fogo Pegando fogo Nada Malhando Nada Nada Opa Ali tem área elemental Ai Vamos pegar quem aqui Vamos pegar aqui Lightcore Drobot Ele brilha Brilha atrás Oh yeah Mas é bem significante Eu queria o Series 2 Drobot Estreou dia 20 Dia 26 Estreou Lá na Austrália só É o Series 2 Drobot E o Lightcore Hex Nossa mano Eu queria muito esses Skylenders Só quer esse dinheirinho Vale Tio 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 Vamos voltar aqui com Prism Break Prism Break Prism Break Oh yeah Vamos lá Prism Break Raio é Supremo Cinco ciclos morral Que oh meu Deus Os caras são mais chatos que tudo Vamos lá Matei um já Morra maldito Ai 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 Vai lá Vai lá Vai lá Tira meus capacetes Vai 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 Morre 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 Aí matamos Ah não O nojento mocoso lá Ai meu Deus Esse mocoso tem que ir embora Vai Ai são dois São dois ainda Ai 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 Vai Isso Cristais Vamos Cristais Olha lá Meus cristais são muito fortes galera Prism Break Poderoso Opa Tá Pega esse dinheiro E vamos continuar aqui Sair dessa caverna lixosa Pizza E ali tem uma bomba Acho que a gente vai precisar usar Vamos ver aqui Ah acho que é aqui Beleza Antes de continuar É verdade Você saiu pra essa casinha aqui Mas antes você tem que vir aqui E ir aqui nessa chaminé Onde tem um portal E aqui Lembra Atrás da lojinha do Auric A gente vem aqui Achamos o tesouro lendário É o maestro de aguinha Mais cem de ouro E a gente consegue falar com o Auric Que é legal Mas não Não quero entrar nessa loja Seu maldito Não Saco Beleza Tá Vem embora Pega o portal E agora podemos prosseguir Nossa jornada Entre no buraco Eita Pega Beleza 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 Opa Ok Outra área elemental Do tecnológico Meu Deus galera Eu vou botar agora O Series 1 Robot É o Skylander Mais forte que existe Skylander É o mais forte Que existe De todos É o meu xodó Era o Skylander Que eu mais usei Só pra você ter uma noção Como eu usei O Series 1 Robot Estatísticas Nove horas e meia Muita coisa Vamos lá Vamos lá Eu não vou Eu vou Jumper 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 Eu acho que eu pulei alguma coisa Não pulei Deve ter pulado Meu Deus É um caminho sem volta Acho que tá aqui O que eu pulei Não Não pulei Ah Aqui Acho que eu não pulei Não Aqui um Um chapéu Temos um chapéu Nossa Que coincidência Galera É o mesmo chapéu Que eu tô usando Juro que eu não tinha feito Esse negócio antes Aqui Caraca Nossa Que zoado Beleza Ai Vamos Ai droga Vai 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 Isso Sumemos Vamos aqui A gente saiu da era elemental Acho que a gente saiu Não sei se a gente saiu Acho que a gente já saiu É já saímos Mas eu vou passar com ele aqui Que é mais rápido Morri Não Não morri não Ai Passa 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 Ai Aqui temos um Baú do tesouro E eu vou pegar com os Lightcore Robot Que ele tá precisando De grana 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 Skylander Destruir Beleza Ele nem voa ainda Tadinho Vai agir Tchim tchim Oh Oh yeah Pegando dinheiro E agora vamos com Voltar aqui com o nosso Prism Break O raio é Suprebo Vamos lá Prism Break Vamos lá Vamos lá Ai 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 Passa 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 Aqui galera Chegamos no momento decisivo Soul Jane do T-Rex Deixa eu ver Só o que falta aqui Tá faltando muita coisa Ah sou o Soul Jane Ah então já vai acabar o nível aqui galera Oita pega Vamos ver o que faz esse botão aqui Ali Ele tá ali embaixo Olha lá Ele tá ali embaixo ali Olha lá Soul Jane mais difícil Fiquei uns séculos e séculos tentando pegar Soul Jane Beleza A gente vem aqui E pula nesse super jumper Oh yeah Aê Agora a gente vem aqui Abaixou Agora a gente vem aqui novamente Ai Droga Empurra aqui Empurra aqui também E Vamos jumpar Vamos jumpar aqui Oh yeah Vamos O que Abaixou os dois E agora galera Normalmente você vai pular lá Mas você precisa pegar esse bloco do meio E empurrar galera Essa é bem escondida Você pula Agora você pula junto aqui Oh yeah Agora você Já tinha um bloco aqui Que você conseguia fazer essa ponte Pra passar Só que Deixa eu ver se tem coisa aqui Não Só que aí você Tinha um buraco pra completar E você não conseguia E aí você chega aqui Oh yeah Completa aí Joia da alma Encontrada Solgindo Tri-rex Giant Da folha Da vida Da vida Tri-rex Tadá Novo poder desbloqueado Amigo Pica-pau Para Tri-rex Gostaria de ter uma prévia De tri-rex Não Obrigado Pegar esse dinheiro E continuar Nossa jornada Pokémon Não Brincadeira Jornada Skylander Vamos subir aqui Liberte o vilarejo Dos caras maus O que que é isso agora Oita Excelente Um Skylander Muita diversão Eu sabia que instalar minha arena Perto de um oráculo Sabe tudo Atrairia todo tipo de genitária Vocês vieram de longe Mas a diversão Acaba aqui Não 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 A sua diversão A diversão Dos Skylander Agora veremos como você se sairá na minha arena de diversão para todos Menos para você Eita galera Arena de batalha Última arena a ser desbloqueada Na Molekin Mine Tem o rei dos Ciclops Monhal Cadê esse piadinho Enquanto são apenas chomps aqui Oh yeah Beleza 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 Maravilha Maravilha Beleza Venha 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 Oh Oh Vai 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 Vamos lá Matando os chomps Por enquanto tá fácil Por enquanto tá fácil Vamos lá Vamos lá Cadê a comida Ali a comida tem Cadê os caras Eu posso saber onde Que tantos caras Primeiro foi o Brock Que era um Eu não lembro o nome dele Era um Quem acha que qualquer um pode ter sorte uma vez Mas duas vezes Eu quero só ver isso Mas não queria ver agora Tá A gente venceu o Brock Da última vez Depois daquele O quebra-queixo Acho que eu esqueci o nome dele também Brutus Brutus Oita Olha só Essas sardinhas aqui Foge Tá então Ali Ali É o vilão mais chato Que existe na história Dos Skyland Fica girando aí Não dá pra sentar ele Aí Esse viado Muito chato Espero que eu me sobe fora Se não tem Esse cara que gira Vai 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 Opa Aqui Ai 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 Vai Tem esse mucoso aí Dos Dos Da gosmo Agora esses Granados Pegamos a melancia Pode vir que tem Pode vir que Vai ter tiro Vai ter muito tiro Mas tem um Mas tem um Mas tem outro Ai O gigante da mucosa Isso aqui Ai Seu viado Matei É o gigante aí Da mucosa Existioso Vai Morre Ou Mucosão Aê Aê E aí Tem mais uma fase Tudo bem Pode vir Manda aqui a comida Manda Fude Eita Nossa Vou jogar Olha Olha isso Galera Os caras gostam De lâmina Tudo bem Então Tudo bem Ai Ai Vai Vai Esse papo Morro Ai Esses chatos Todos Muitas Odeio Vocês Todos Lichosos Morre Morre Isso Vai na lâmina Espertão Acabou? Não Acaba logo Acaba logo Essa arena Vai Vai Saco E aí Aquele cara Lá O Fire 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 Olha quanto granadeira Vocês estão malucos Estão malucos Opa Ae Nossa Esses meus poderes de diamante é muito forte Eu quer ter um bolso Ae Eu quero ter um bolso Ae Sai esse corpo morroso Na moral É Lichoso Ai Meu Deus Ai 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 Láminas Sai Esse corpo morroso Sai Saco Ae Matei Ah Teve sorte Perdi a conta. Enfim, não importa porque agora você tem que enfrentar o grandão. Eu! Oita! Estava precisando que era aquele cara lá. Nossa! É isso. Agora está enrolando. Shadow Duke. Shadow Duke. Novo vlog adquirido. Nossa, eu pensava que eu ia ser esse cara. Ele ia ser o pequenininho. Eu nem assoprei o cara, ele já se machucou. Ah, viadinho. Vai, vai. Oita! Pega. Esse Shadow Duke não morre. Beleza, pega os comidas. Ae! Dinheiro! Uh! Ah! Difícil acreditar que estávamos com medo daquele cara. Conseguiu, Skylander. Mandou aqueles ciclopes esquisitos para longe. Não sei como poderíamos pagá-lo um dia. Ah, espere, sei sim. Seu amigo disse que estava procurando pelo oráculo. Engraçado. Não é apenas um boato. Ele é real. E posso ajudar você. Opa, galera. Então, libertamos essa vila aí dos caras maus. E conseguimos tudo aqui. Yes! Concluímos aqui. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora nós vamos para, no próximo episódio, no 13, nós vamos para o oráculo. Descobrir onde está a cidade predidaria Arcus. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito, o comentário que você deixou do vídeo. O like é muito importante para eu ver se vocês estão gostando do menos da série ou não. Se você chegou até agora no vídeo, não esqueça de se inscrever se você é novo no canal. E isso. Valeu, pessoal. Falou. E fui.